Porque é complicado, eu fiz três paradas pra você, super no respeito, entendeu? E chega aqui ainda, você quer jogar... Na próxima, mas isso aí, que não significa que eu não deixo de pagar, eu pago... Não, eu sei, você... Olá, tudo bem? Isso, Vera, né? Beleza, fique à vontade aí, tá? Obrigada. Opa, de nada, eu só vou confirmar aqui o endereço. Ó, a gente vai... Eu precisava passar só numa lanchonete, só pra passar o cartão, pode ser? É ali, isso, rua... Não, eu fiz uma parada na casa da minha sogra, mas eu preciso passar o cartão numa lanchonete, que é caminho, nós vamos passar na frente. É rapidinho. Então é três paradas no caso? É, mas é que eu não consegui pôr mais uma. Mas é rapidinho. Uma tá pra mim em rua... E eu acho que é a cor de 190. Tá, 190, mas é rapidão, tem que ser rápido. Rapidão, tem sabidão. As duas paradas aí, assim, tem que ser as duas paradas rapidão. Tá, então... Pode fazer o caminho do GPS? Tá. Aí depois... Vai reta essa rua até o final, vira só as esquerda. Provavelmente o GPS vai estar falando pra você virar... É, a esquerda, é isso mesmo, tá certinho. Acho que ele tá mandando certo, pelo menos na rua, só o número que não. Mas é beleza. É show. É, o ar tá ligado? Se gelar muito aí, só me avisar, tá bom? Tem pessoa que não gosta de lugar fechado, né? É, não, sim. Eu peguei um pé compartilhado com uma pessoa, que ela não, ela, tipo, ela tinha um copinho de lugar fechado, você acredita? Por isso que eu até pergunto, sabe? Do ar. Porque realmente não tem esquema. A gente vai com a lanchonete aqui, onde você fez esses carros? Ó, tá aqueles carros ali, ó. Viu? Ah, lá embaixo. Tem aquela arbrinha, você pode parar um pouquinho pra frente da arbrinha. Coisa de um, dois minutos rapidão. Dois minutos, rapidás. É aqui, ó, aqui dessa lanchonete aqui. Tá, vou te deixar um piso de ligado aqui. Gime, é happy to ir? Tá. Ai, moça, desculpa. Caraca, hein, moça. Hã, senhora. Tem que ser mais rápido lá, moça. Não, não, lá é só deixar esse negócio. Qual que é o número? Oi? Pode parar aqui na frente onde tá essas mulheres aqui, ó. Tá. Pode parar aqui, aqui, aqui. Tá, aqui, ó. Esse daqui é o que você está. Nunca para aqui. Rápido, é assim? Não, não. Pode parar aqui. Tá, aqui, ó. Tá. O que é isso? E a última lá na CK, né? É, até antes da CK sendo de eventos, é porque é o sobrado onde uma rua não está asfaltada. É atrás do Santarena e como a rua de baixo não está asfaltada, ela não lê no GPS do Uber. É uma beleza. O pagamento fosse cair um, vale? É, até antes da CK. É, até antes da CK. É, até antes da CK. Pode desmater desse lado aqui, olha, porque eu vou ficar, aquele sobrado lá, olha. Então, você pode parar aqui do porro da rua, eu só atravesso a rua, então é mais fácil para você. Tá ali? É, pode parar aqui agora. Tá, vou parar naquela rua. É, pode ser. Nossa, tem que dar um ponto aqui na CK. Sim. R$38,75? É, não. Deu 7, mas é para por na próxima corrida. Mossa, é o seguinte, eu parei em 3 lugares, tem uma pendente sua de R$28,82 aqui. É, é porque eu só pago o Uber no dia de pagamento e dia de vale. O meu vale não caiu. Certo, mas aí, e se eles não liberarem aqui? Libera. Entendeu? Porque é complicado. Eu fiz 3 paradas para você, super no respeito, entendeu? E chega aqui e ainda você quer jogar. Na próxima, mas isso aí, que não significa que eu não deixo de pagar. Eu pago o Uber todo esse pagamento e vale. Vamos ver se eles vão liberar aqui. Se eles liberar, eu jogo, entendeu? Isso que eu estou querendo te dizer. Libera porque até R$60 eu faço. Não, sim, beleza. Se eles não liberar, eu fico no prejuízo desse dinheiro aqui. Isso que eu estou querendo te explicar, entendeu? Mas calma aí que eu vou ver aqui. Porque aí é complicado. O usuário não pagou nada, vamos ver. Você vai receber esse dinheiro. Complicado, moço. Tem que tomar cuidado com isso daí, tá entendendo? Eu até fui, de coração mesmo. Eu vi que você é gente boa e pá, tá? Mas eu vi que essa nota está aqui ruim. Mesmo assim, eu arrisquei, entendeu? Eu sempre arrisco. Porque, tipo, tem a câmera aqui, grava tudo, entendeu? Ah, não, sem problema nenhum. Então, por isso que eu sempre vou, tipo assim, em qualquer corrida, entendeu? Só que uma situação dessa daqui é complicada. Porque R$38,00. Imagina se o motorista fica nesse prejuízo de R$38,00. Tá entendendo? Entendi. Então, estou falando isso aí, tipo, de boa para você, entendeu? Super respeito. E eu vi que você é de boa. Mas tem que tomar esses cuidados assim, beleza? Certo. Deixa eu ver aqui, então. Ah, eu sei que já tinha dado certo. Já deu certo, entendeu? Tá, eu acho que a Uber vai pagar nós aqui. Só que a gente fica correndo risco. Porque se a Uber não pagar, a gente fica no prejuízo, entendeu? Obrigada. E olha, tudo porra. Beleza. Logo na primeira corrida já dá um estresse. Tchau. Tchau. Tchau.